E aí galera, suavidade? Acabamos de gravar dois vídeos, eu e o Daniel E... bom, eu acordei 4 horas da tarde hoje E não comi nada até agora, né? E a única coisa que eu comi foi de madrugada Que foi uma peta, tá ligado? Que é peta, aquele disco de polvilho Enfim, e agora eu vou cozinhar aqui o arroz Tentar cozinhar o arroz e assar uma lasanha E eu vou estar mostrando pra vocês Eu não sei fazer arroz E a única coisa que eu sei fazer é miojo Sei fazer gelo Sei fazer comida de micro-ondas, tá ligado? Eu não sei fazer nada, porque até então eu nunca precisei fazer É agora que eu tô morando sozinho A gente precisa se virar E... bom, mas a gente aprende Então, a primeira coisa que eu fiz foi botar uma musiquinha aqui pra tocar aqui Porque... Tem que ter música, né, velho? Música é essencial na minha vida Eu acho que é a coisa mais importante que... Sério, eu não consigo passar um dia sem ir pra música Então, vamos lá O Daniel me explicou mais ou menos como era Tinha que pegar uma panela, jogar um óleo e... sei lá Vou tentar fazer isso aqui, tá? Vamos lá Toma, vamos lá! Vou ir te dizer na ver Sim Peração, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá zymira Vamos lá Vamos lá Agora eu vou colocar os 3D na fila do arroz. Caralho, tá parecendo um sorvete essa porra, olha aqui... É um cheiro bom. Enquanto isso vamos marcar aqui. Infelizmente vai demorar quase uma hora para a lasanha ficar pronta porque ela tá congelada. Vamos experimentar aqui. Cara, ficou muito bom. Sério mesmo. Ficou muito bom mesmo. Caralho. Estou até feliz de fazer arroz. Hum... Puta que pariu. Que delícia, mano. Que delícia. Beijo para vocês que eu vou comer, mano. E aí? O chuveiro queimou, eu tenho que ir trocar, mano. Estou com medo da porra, mano. Tomar choque, sei lá, essa porra. Eita porra, que demônio tanto de... Nossa, é esse, velho? Eu vou trocar aqui, mano, por favor. Consegui! Troquei aqui, ó. Quentinha, velho. Ai, tem um fogo. Eu sou foda, mano. E aí, galera? Já é de noite do outro dia. E aí? Olha, não tem um meia-meia. Meia-meia-meia é o nome do demônio, não é? Tá na camisa do mundo. Eu fui meio anta. Betei aí, tava meio bebado, né? Fui gravar, botei a câmera, fiquei gravando no meu bolso. Aí eu fui pegar a câmera pra mostrar pra um amigo meu, a câmera tava pegando fogo. Falei, tá porra. Aí quando eu vi, fuu. Ou seja, eu gravei, tipo, sei lá, quase mais de uma hora, meu bolso. E, bom, a gente vai comer alguma coisa. Vamos. E depois beber água de novo. Esse bicho se mexeu, mano. Ele se mexeu. Ele se mexeu, ele tá vivo ainda então. Não, mano, faz isso não. Ufa, tá drogado, mano. Tá com preguiça, deixando dormir. E é isso aí, a gente vai lá pra Arraial de novo, que lá é tudo que tudo acontece. Cheiro de capim, velho. Cadê o troço? Que troço? Gente, você tá no final? Tô. Manda um beijo pra galera aí. Um beijo pra galera aí? Não. Um beijo, Fadinhas. Um beijo, Fadinhas. Aí galera, aqui em Porto Seguro não tem Outback, né? Mas tem aqui o manjericão. Como é que é? É. Aqui o manjericão. Aqui tem a batata. Tem esse aqui que, gente, é um... É um lombo. É um lombo. Tá gostoso? Gostoso pra caralho. E vai vir daqui a pouco a costela. Tem aqui um chope também. E é isso aí. E o Bartó. Vira aí, Daniel. É importante passando. Vira aí, mano. Ah, você ficou assim. Vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, vira. Vira, desgraça. Você parou? Uma dosezinha dessa? Ai, que outro! Ae, essa é minha! É bom? Mas fica aí, vai ficar ruim! Você parou, Raíza! Parou por quê? Por que esses caras aqui são fodas! Poxa aí, pede! Puxa! Pede de boa, velho! Ô, tia! Manda um vídeo aqui, tem que fazer isso! Nada a ver com os palates! Isso aqui é ganho canela, né? Os palates, palates! Botou um cabelo com fogo de toddy! Olha, os toddyzinhos! É verdade! Bom, mas eu tô muito tremendo, ó! Tem vida de morro, seu caralho! É, galera! Tão aqui com os cracudos aí, ó! João, Gabriel, Daniel... Daniel é o menos importante! A gente já pediu uma torre! Os cara tão só aqui na... Caracoína aqui! Pediu uma torre aí! Ou chegar a torre aí! Daqui a pouco tá... tá pra ele! Que horas são? Uma hora, rapaz! Uma hora? E, a menina! Quem vai entrar? Quem vai entrar, velho? Aeeee! Bom, os cara cuzão jogou as... Eu! Eu, hein? Minha bomba não, papai Minha bomba não, papai O cara jogou papel na minha parada O bicho tá loucão aqui, ó Goiaba, mito Dança, dança, vai Cadê a foto dele? Mano, o bicho é muito mito, velho É a homenagem, é a minha homenagem pra ele Meu copo, só o meu goleiro Você conhece o porno? É Oxi, o que ele fez com a boca? O que é? Ah, eu vou gostar Ei, chuta aí, chuta aí Eu dou 50 Esse vídeo aqui é o CD A boca Olha o CD A boca é de cavalo Hã? Dá 10 Cabalão, cabalão Vocês bagunçaram, não vem? Bota 5, então Isso aqui é arraial da ajuda Cachaça Vamos entrar ali, velho Ô, Daniel 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 Ai, caralho, tomeu uma bicuda aqui Bora, Luca Desce pra lá Desce pra aí, Luca Eita, boa Bora, desce daí, desce daí Desce daí Desce, desce Desce piada Desce piada Desce piada Falou os caras Ô, cara, mano Cara, parece que não É a melhor parada aqui Ok Volta pra casa Volta pra casa A gente quer com dinheiro, né? Você tá na sociedade boa ou você tá molado? Não, eu tô na sociedade boa Não, não passa cartão aqui, velho Não passa cartão aqui, velho É a forma que faz você ficar andando com o dinheiro É um perigo, né, velho Você é de onde, mano? Ah, eu sou de Goiânia Eu sou de Goiânia Ele é pé do Rio das Rosas Primeira vez no carro? É, primeira vez Três de Goiânia, hein? Três de Goiânia Três de Goiânia Vai passar onde? Três de Goiânia Oi, tô malinhão, velho Valeu, meu Eu sou de Goiânia Eu sou de Goiânia Meu espaço, meu irmão Valeu Valeu Ô amigo Meu filho Ai, você é de todo seguro, hein? Essa hoje, a galera Você é de todo seguro? É Caraca Dá pra lá vinha, João São minhas? Tá filmando o bossal, tá filmando Tá filmando? Então fala que é nóis Ô Mike, cê é louco Vai aí Aí já tá bom de me filmar, né? There is no pair There is no pair There is no pair There is no pair There is no pair